Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Muito bom dia! Quando o Atlético ganha, quando o Atlético ganha, eu sei que vocês acordam inspirados. Vocês acordam felizes, vão pro trabalho, dão aquele beijo na esposa, levam os filhos pro colégio. E eu tô aqui pra gente falar um pouquinho dessa sequência positiva do Atlético, de personagens importantes pra essa sequência positiva, terceira vitória seguida. Se antes dessa sequência contra o Bragantino, Vasco, Botafogo e Coletivo a gente estava preocupado com o rebaixamento, as três vitórias seguidas contra o Bragantino, Vasco e Botafogo já fazem a gente olhar pra parte de cima da tabela e os mais empolgados já pensam, hum, tô achando que dá libertadores, tô achando que dá pra pegar um G8 ali. Mas ainda tô mais pé no chão. Acredito que vai ser legal, uma sul-americana, um time pegar experiência internacional com adversários mais fracos, ainda é um elenco em construção, vários jogadores evoluindo. Mas a questão não é essa, se o Atlético for pra libertadores, ótimo, se o Atlético for pra sul-americana também, tá bom. A questão é o time continuar de maneira consistente, semana de clássico contra o Curitiba, um Curitiba que acabou perdendo pra um adversário direto, que era o Goiás, e já tinha perdido pro Botafogo, tá cada vez mais afundado no último lugar da tabela de classificação. Então, o que eu quero trazer pra vocês são destaques dessa boa campanha do Atlético. Acho que nos últimos 10 jogos são 7 vitórias, e muito dessas vitórias, muito desse bom momento com o Paulo Autori, passa pela dupla Renato Kaiser e Carlos Eduardo. Dois jogadores que têm uma história diferente no Atlético, mas se a gente for pensar em contribuição pro momento que o Atlético tá vivendo, talvez esses dois tenham até mais contribuição que o Nicão, que é a grande diferença do Atlético. Então, vou começar falando um pouco do Renato Kaiser. O Renato Kaiser chegou num momento que existia uma urgência por um centroavante. O treinador que tivesse no Atlético olharia pro banco, olharia as opções ali, e aí chega Valtteri Bissoli, talvez até o Mingote poderia ser uma opção, já que foi titular no Campeonato Brasileiro. O Atlético estreou no Campeonato Brasileiro, no Castelão, contra Fortaleza, com o Vinícius Mingote no ataque. Se você não lembra disso, eu tô te lembrando aqui. Então, existia uma pressão muito grande da torcida, depois de ter vivido um ano mágico com o Marco Ruben, depois de ter vivido um ano mágico com o Pablo, na contratação desse camisa 9, o Atlético se movimentou nos minutos finais ali da janela, trouxe o Renato Kaiser, pagou a grana que tinha que pagar, o Atlético boianense, ex-clube do atacante, tentou segurar. E existia uma desconfiança, apesar do bom momento. O Renato vive o melhor ano da carreira, fez um monte de gols no Campeonato Estadual, vinha fazendo gols importantes pelo Atlético boianense, pelo Dragão, mas acho que ainda existia uma desconfiança. Um jogador que já tem uma idade, 24 anos ali, e nunca tinha estourado, e muita gente defendia uma sequência pro Walter, muita gente defendia uma sequência pro Bissoli, mas desde cedo o Renato Kaiser se mostrou um jogador muito convicto que ia dar certo no Atlético, acho que o termo é esse. Ele sempre lutou muito, quando o Atlético tava numa fase, ele era o cara que ia lá, disputava, é um cara que pressiona muito bem, incomoda muito bem a saída de bola dos times adversários, então ele tem esse mérito, e é sempre muito raçudo, comemora seus gols, porra, de maneira vibrante, não ter como esquecer no momento da temporada um gol contra o Fortaleza, onde ele acabou salvando o Atlético ali de mais um tropeço, e eminou pra uma sequência de vitórias também, um gol que eles saíram chorando, então o Renato Kaiser, tirando as qualidades de campo, que eu vou falar aqui, além da questão da pressão, que é um bom finalizador, é um cara que ataca muito bem as costas do adversário, consegue se movimentar, não é um 9 fixo, pode ir pelos lados também, então é um cara que possibilita também um jogo de profundidade muito interessante, que é aquele jogo longo, ele consegue receber o chutão dos zagueiros, e lutar contra os zagueiros adversários, como foi o gol contra o Bragantino, por exemplo, onde ele incomodou tanto o Léo Ortiz lá, que acabou fazendo o gol, então é um atacante chato, um atacante, porra, aquele atacante argentino, sabe, aquele atacante que não deixa o zagueiro quieto em um minuto, e vem dando muito certo no Atlético, vem transformando toda essa raça, toda essa energia, toda essa vontade em gols, e já vem conquistando a maior parte da torcida atleticana, que já tem o Kaiser ali como um cara muito querido, e para a torcida atleticana é muito importante você ter o Kaiser Zanotti, como eu falei, Pablo, Marco Ruben, Ederson, Washington, José, Alex Mineiro, Kleber Pereira, é uma torcida que está acostumada com grandes atacantes, então você ter essa vaga com um garoto, ou com um jogador em queda como é o Valtteri, não é tão legal, e o Renato chegou e preencheu de maneira muito positiva, vocês querem um nove? Beleza, eu sou um nove de vocês, e eu quero dar muito certo aqui, lutou para vir para o Atlético, e está lutando a cada jogo, é um cara muito raçudo, é um cara que dá até uma motivação a mais para os seus companheiros, você olha para o lado e vê o Kaiser correndo, se matando, você fala, vou correr e me matar também, então, foi o cara que deixou uma boa impressão desde o início, e vem conquistando cada vez mais, tenho certeza que em 2021, se o sistema ofensivo do Atlético melhorar, não for o pior ataque do campeonato, como vem sendo em 2020, nessa temporada, né, 2020, acredito que o Renato Kaiser vai ainda fazer mais, mais, mais gols, porque merece, e o outro nome é um nome que tem uma trajetória curiosa, e que só comprova o que eu falo para vocês, paciência com os jogadores, gente, paciência, não é o primeiro caso, nem é o último caso, é, o Carlos Eduardo chegou, e eu vou dar um pouco de razão, assim, quando ele chegou, não acertava nada, cara, é um jogador muito fértil, nada saía do pé do Carlos Eduardo, era jogador de velocidade, que chegou para substituir o Rony, ainda teve a troca de clubes, né, então a comparação era mais inevitável ainda, e não conseguia, não saía, não tinha confiança, não tinha, é, destreza com a bola, só que aí, deu um start nele, ele começou a correr mais que todo mundo, assim como o Renato Kaiser, então, olha as semelhanças, não são jogadores mega técnicos, mas são jogadores mega dedicados, mega esforçados, então a partir do momento que ele começou a correr, a torcida já olhou com bons olhos, mas, pô, o time perdeu, o Carlos Eduardo jogou muito mal, porque ele joga numa posição, que o jogador tem um alto índice de erro, mas o que conta é o índice de acerto, se a gente for lembrar, o Rony errava muito, mas acertava muito também, então essa mudança de atitude do Carlos Eduardo, de não se abater com seus erros, já fez a torcida olhar de maneira diferente para ele, aí quando o autore chegou, ele mesmo disse em entrevista, que o autore deu um carinho especial, as coisas mudaram completamente, porque o Carlos Eduardo, passou de ser um jogador infértil, que nada nascia do pé dele, para ser um jogador muito produtivo, já são quatro assistências, cinco gols no Campeonato Brasileiro, se eu não pegar nada, é um jogador que cria as principais chances do Atlético, deu um passe lindo no gol do Leo Cittadini, é um jogador que atua pelo corredor, é um jogador que entra na área, é um jogador que tem coragem de finalizar de fora da área, como foi contra o Vasco, então, o crescimento do Atlético, as vitórias do Atlético, refletem individualmente, refletem crescimentos individuais, e é muito bom você ver o Carlos Eduardo, mostrando que, pô, foi importante nessa reta final de 2020, posso ser muito importante em 2021 também, e eu confio no Caduás, porque é um jogador que tem um potencial de evolução muito grande, não à toa, se pagou tanto, como se pagou pelo Carlos Eduardo, vários clubes já tiveram interesse, o Flamengo já tentou tirar o Carlos Eduardo lá do Rio, o São Paulo já tentou, o Palmeiras conseguiu, não é um jogador péssimo, então, o recado que eu dou é, paciência, vamos esperar, cada jogador tem seu tempo, se tiver sequência, talvez decolhe, como foi com o Carlos Eduardo, e o Renato Kayser já conseguiu dar uma resposta mais imediata, histórias diferentes, momentos parecidos, os dois estão muito bem, uma pena o Kayser não poder jogar o Atlético, certamente incomodaria muito a defesa do Curitiba, mas a gente confia no Carlos Eduardo, e que os dois continuem vivendo, esse grande momento no Atlético, não só nessa reta final de temporada, mas como na próxima também, e é muito bom você olhar para dentro de campo, e ver uma dupla de ataque entrosada, porque é interessante a gente lembrar também, contra o Goiás, assistência do Cadu, para o gol do Kayser, contra o Inter, assistência do Cadu, para o gol do Kayser, contra o Botafogo, assistência do Cadu, para o gol do Kayser, aí, contra o Botafogo também, Kayser, para Cadu, para Cidadinho, então, os dois estão entrosamentos, os dois estão conversando muito bem, e isso me empolga, eu gosto de ver duplas de ataque, da Beto Romário, Ronaldo e Valdo, Ederson e Marcelo, Pablo, e, enfim, várias duplas aí, que já consagraram o Atlético, Washington, Iassi, José, Paulo Rink, foram várias, e várias, e várias, e agora a gente vê nascer, não sei se vai chegar a esse potencial todo, não estou comparando também, mas é legal você ver essa parceria, que os dois estão conversando muito bem, jogadores dedicados, jogadores esforçados, jogadores que vivem um grande momento.